Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus, é Dreambrew e hoje eu vou ensinar a SubaRay. Vocês achavam que eu não ia mais voltar para esse assunto, né? Que eu fiz o compilado 1, compilado 2 e pronto, morreu, né? Não, estou aqui com o compilado 3. Nesse compilado 3 eu vou ensinar a fazer uma, adicionar um valor determinando qual index que eu quero e também a remover um valor no seu Array. Então assim, tem duas funções para adicionar determinando o index e também tem duas funções para remover. Aqui, só para explicar melhor, eu fiz uma programação já antes para demonstrar exatamente apenas as funções que eu quero. né? Então é o seguinte, aqui eu tenho um um Blueprint, que eu tenho a posição do cubo e daí ele tem aqui um 3D Widget, né? Vocês vão ver aqui que é uma posição cubo, ela é editável e está aqui, Show 3D Widget. Então o que vai acontecer? Eu consigo mover esse meu widget aqui no espaço, né? O que eu quero também fazer com isso? Eu quero, vocês vão ver aqui que tem posições gravadas e eu tenho essa opção aqui, gravar posição e também é um index. Então, vocês vão ver aqui com o index 0, né? Ah, deixa eu só apagar. Não, não, não tem nada mesmo. Desculpa. Mas aqui, se eu pegar e colocar aqui gravar posição, vocês vão ver que aqui vai adicionar um elemento. Olha, adicionou um elemento, ou seja, na posição 0, gravou exatamente o vetor, a posição que eu estou agora, menos 330, menos 30 no y, zero no z. Agora eu vou pegar e vou mover e vou falar que isso aqui agora eu quero que seja meu index 1 e vou gravar posição. Agora eu tenho pronto, eu tenho o meu index 1 aqui exatamente como eu quero. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui e vou colocar index 5 e vou gravar posição também. Aí, vocês viram então que eu tenho agora o index, eu tenho o 0, o 1 e daí criou o 2, o 3, o 4, para daí sim o 5, né? Por quê? Porque como eu determinei o valor que eu queria, isso acabou acontecendo, ele teve que criar, assim, não tem como fugir disso, né? Se eu quero determinar que o valor, que o index 5 seja um valor e não existe nenhum index anterior, ele vai criar com uma opção normal, né? Por exemplo, aqui como era um vetor, ele vai colocar um x, y, z em 0, 0, 0. Aqui, só para eu mostrar melhor o que está acontecendo, eu estou fazendo, é só essa programação, só isso, tá? Até que tem um sequence que não precisava ter, né? Mas é bem simples mesmo. Vou explicar um pouquinho melhor. A posição do cubo, que é o 3D widget, eu estou o tempo todo falando no Construct Transcript, estou o tempo todo falando que o meu static mesh, que é o cubo, fala assim, ó, a posição relativa é isso aqui, né? Então, assim, como o meu 3D widget, o valor dele muda em relação à posição relativa, né? Ou seja, dentro aqui do blueprint, e não no world, né? Por exemplo, vou explicar um pouco melhor sobre isso, né? Por exemplo, aqui está a posição no mundo, né? E esse aqui é a posição em relação ao blueprint, né? Então, em referência, aqui é a posição 0, 0, 0, bem aqui no centro dele. Então, assim, ó, primeiro no Construct Transcript. Daí eu tenho essa opção, gravar posição, né? O que é isso aqui? Isso aqui é tipo como se fosse um botão de um programa que eu fiz. Então, assim, assim que gravar posição é verdadeiro, eu já pego e mando a gente dizer falso. Então, por isso que quando eu aperto gravar posição aqui, ó, nem aparece, né? Tipo, é muito rápido mesmo. Então, assim, naquela, assim que grava a posição, como é que ele faz? Ele pega, ele vai nas posições gravadas, e eu tenho essa opção aqui, que essa é uma das funções para adicionar algum valor determinando o index. Eu tenho esse setArrayElement, né? Então, assim, ele vai me perguntar, ó, aqui, ó, setArrayElement. E daí ele vai me perguntar qual o index que eu quero adicionar e qual é o valor que eu quero adicionar naquele index. Então, para mim era muito fácil, né? Eu queria adicionar o index que já está também editável e a posição, a própria posição que o cubo está agora. Só isso. Agora vocês vão ver o seguinte. Eu tenho aqui já gravado, tá com no index 5, né? Vocês vão ver que eu vou tirar isso aqui, ó, size to fit. E vocês vão ver que eu vou tentar adicionar aqui no 10. E gravar posição. Não grava. Agora eu vou vir aqui, deixa eu só mexer um pouquinho. Só para fazer um valor diferente. Vou colocar o index 2. Eu vou colocar grava para posição. Gravou. Esse size to fit aqui, ele é simplesmente o seguinte. Caso não exista, caso o tamanho do teu array não seja, por exemplo, o default aqui é zero, né? Então, assim, caso ele não tenha sido o tamanho exato, caso eu esteja selecionando um index que ainda não foi criado, eu vou criar ele ou não. Esse size to fit é exatamente isso. Se estiver verdadeiro, ele vai criar um index. Se não, ele só vai fazer com aqueles index que já foram criados. Beleza? Então, é o seguinte. Aqui, eu fiz uma programação um pouquinho legal, só para ter um motivo, né, de estar fazendo isso aqui. Se eu vir aqui e apertar F, ó, ele vai ficar intercalando entre os valores que foram gravados. Então, como é que está sendo feito isso aqui? Isso aqui eu queria mostrar como foi tudo muito simples. É uma função legalzinha, só que é bem rápido de fazer. Então, assim, você programa isso uma vez, e daí a programação do teu level fica muito mais fácil depois disso. Então, assim, eu podia adicionar 900, 1000 lugares, quantos lugares eu quisesse, em quantos blueprints eu quisesse, e a programação já está toda feita, e eu só tenho que mexer só ali nas opções ali do lado. Então, assim, como é que está sendo feito? Toda vez que eu aperto F, eu pego a posição gravada, né, que é o meu array que eu estou mexendo aqui no Construção Script, vou em array posição atual, e isso aqui é uma variável inteira que eu criei, né, que é bem importante, o valor de começo dela tem que ser zero, né, e daí eu só falo assim, ó, pega a posição zero da minha posição gravada, no primeiro clique, né, e fala que o meu static mesh, a posição relativa dele agora é essa. Tudo bem. Daí aqui eu tenho esse mais mais. Para quem nunca viu esse mais mais, nada mais é do que isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, tá? Posição atual. Se eu fizesse isso aqui, opa, isso aqui, ó. O valor dele, mais um, é o resultado dele mesmo. Isso daqui, se resume a esse mais mais. Esse mais mais está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele pega o valor, adiciona mais um e seta esse valor. Só isso. É bem simples, mas é bem útil, né? O tamanho fica pequenininho, né, fica mais visual que você está fazendo isso. E daí depois eu só tenho uma verificação, porque é o seguinte, né, toda vez que adiciona um, né, eu vou chegar no momento que o meu valor de array vai ser maior que o tamanho da quantidade, do meu tamanho das posições gravadas. Por exemplo, aqui, aqui eu tenho um valor, tenho seis elementos, né, ou seja, meu index vai até o cinco. Então, mas, se isso aqui for o cinco, ele mesmo assim não importa, ele vai adicionar um, né, e vai virar seis. Como é que eu vou fazer isso? Então, a única coisa que eu fiz é o seguinte, se o valor de posições gravadas, se o último index for menor ou igual à posição atual, esse menor aqui serve mais como um bug, de sim, vai que adiciona sem querer duas vezes, né. Não sei, eu sei que não vai acontecer isso, mas já que tem a opção de, já que é melhor fazer sem dar bug, sem dar chance de bug, porque depois se der o bug, até achar vai ser um pouco difícil. Mas, daí, se for menor ou igual, né, a posição atual, daí ele faz uma verificação, se for, o array volta para o zero, daí volta o ciclo, né. Então, assim, aqui eu tenho um looping bem simples. Ou seja, olha que legal, é uma programação bem simples mesmo. Mas, se você for olhar aqui, parece que é algo complexo demais, mas não é. É bem simples mesmo, né. Então, agora, então, vamos focar exatamente no que vai ser ensinado nesse compilado. Esse compilado aqui, então, como eu disse, esse aqui é o set array element. Acho que eu já ensinei bem sobre ele, bem simples. E eu tenho outra opção para isso, né. Eu vou vir aqui, só deixar ele gravado aqui, posições gravadas. vou vir aqui e vou colocar insert. E vocês vão ver que o insert, ele vai pedir exatamente o quê? Ele vai pedir o array, né, posições gravadas, o valor e o index. Pô, é a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Vocês vão ver que, a princípio, parece que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Né, eu vou vir aqui, vou pegar o index e vou apagar aqui para mostrar como é que funciona um pouco melhor. Vocês vão ver que eu vou gravar a posição zero. Beleza. Gravou a posição zero. Agora eu vou deixar no zero e vou gravar a posição de novo. Olha lá. Ele tem a posição zero e tem a posição um. Por que que eu deixei isso aqui e aqui? Vocês vão ver o porquê. Porque se eu vim aqui no set array element, né, que agora está rodando esse aqui, e colocar na posição zero, gravar a posição, ele substitui a posição zero. E o insert, ele insere na posição zero. Ou seja, ele não substitui, ele adiciona um valor a mais dentro daquele index. Então, vocês vão ver que agora está um, se eu vim aqui, ó, agora o meu array ficou maior. Aí tem umas regrinhas básicas aqui para usar esse insert. Se eu colocar aqui, eu tenho o index zero, um, dois. Se eu colocar o index três e gravar a posição, ele vai gravar a posição normal. Agora, se eu adicionar a posição cinco e gravar a posição, ele não grava a posição. Ou seja, aqui tem uma regrinha. eu consigo adicionar valores através do insert desde que o meu index que eu estou adicionando seja, já tenha sido criado ou então, seja uma posição a mais do que o último index do array. Ou seja, então aqui eu conseguiria adicionar um valor quatro, mas não conseguiria adicionar um valor cinco, né. Vou mostrar de novo. Se eu vir aqui adicionar um valor quatro, vocês vão ver que adicionou um valor quatro. perfeito, né. Então, aqui, isso aqui mostra como é que funciona o insert, né. Ele insere e não cria se o valor de index que eu estou tentando criar, adicionar, seja duas vezes, seja um valor duas vezes maior, duas vezes maior não, seja um valor de dois a mais do que o último index. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o remove, né. Ou seja, para remover, né. que isso é bem importante. Se eu adiciono, eu tenho que remover, né. Mas tem que ter a opção de remover. E vocês vão ver que eu tenho duas opções. Quando eu escrevo aqui remove, eu tenho remove index e remove item. Ou seja, remover o index ou remover o item. Se eu colocar aqui remove index, vocês vão ver o seguinte. Eu vou deixar no zero aqui. Vocês vão perceber o seguinte. Aqui a minha posição do zero é menos 50, menos 30, 350, tá bom? Grava isso, essa posição. Ele está, ele vai adicionar, assim que eu colocar, gravar uma posição, ele vai remover a posição zero. Então, a minha posição, 70, menos 30, 30, 30, 50, vai virar o zero depois disso. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Eu vou adicionar no 4 mesmo, gravar a posição e pronto. Ele removeu, né. Então, é assim que funciona o remove index. Ele remove de acordo com o index. apenas aquele index. Isso é bem importante. Agora, tem uma coisinha aqui que vai ser um pouco diferente. Eu tenho um item, remove item. O remove item, né, ou remove, remove é o item, né. Como é que funciona isso aqui? Ele me traz um valor. Isso é bem, olha, é legal de vocês colocarem o mouse em cima e vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ele é verdadeiro se um ou mais itens, olha que importante isso aqui, ou mais itens foram removidos. Então, assim, a partir do momento que ele me traz esse valor, porque isso aqui, assim, se remover, ele vai trazer um valor verdadeiro. Se não remover nada, ele vai trazer um falso. Então, eu consigo trabalhar uma lógica em relação a isso. Eu não vou trabalhar com esse boole. Mas a informação que ele me traz é muito importante, porque ele me informa que eu consigo remover um ou mais itens. Ou seja, olha aqui que legal isso aqui. Eu vou ver aqui, eu tenho posições gravadas, vocês vão ver que eu tenho repetidamente um menos 50, menos 30 e 350. Eu tenho pelo menos três vezes. E se eu adicionar mais, vou só me mover aqui para não adicionar no mesmo lugar. Vocês vão ver que quando eu adicionar aqui o valor 4, olha que legal, o valor 4 não, vou adicionar o valor 5. Ele vai automaticamente remover o meu valor 2, 13 e 4, desde que o valor seja exato é esse aqui. E o meu valor que agora é 5 vai virar o index 2. Olha que confusão absurda, mas vocês vão ver que tudo isso é lógico. Então é o seguinte, como é que eu vou fazer? Eu conseguiria vir aqui e escrever aqui, isso aqui é uma dica preciosa, um comando rápido para vocês fazerem alguma coisa. Eu podia vir aqui e escrever menos 50, menos 30 e 350. Menos 50, menos 30, 350. Só que eu sou preguiçoso para caramba. Eu já criei aqui uma variável que é o vetor de remover e vou ligar ele aqui. Por que eu criei essa variável? Essa variável é só para eu fazer o que eu acho que é preguiçoso. Eu tenho uma opção aqui para vir aqui, apertar o botão direito e copy, ou seja, eu vou copiar. E daí eu venho aqui no vetor remover, aperto o botão direito e paste. Olha aí. Eu tenho uma para copiar e colar valores. Eu acho que isso aqui eu demorei um monte para aprender. Eu sempre ficava olhava aqui uma tela, olhava na outra, olhava uma tela, olhava na outra para ver tipo menos 50, menos 30, menos 50. E daí é só para agilizar o processo. Isso aqui é bem legal. Então você consegue copiar e colar valores de vetores. Então vamos lá. Vamos adicionar um valor 5 aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. como eu estou removendo, como o valor que eu estou removendo é esse menos 50, menos 350, ele vai remover esses três index. Como eu estou adicionando um 5 antes de remover, ele vai sim adicionar, mas logo depois, como eu estou adicionando um 5, ele vai remover o 2, 3 e 4 e esse aqui que eu estou adicionando, que é o 5 agora, vai virar o 2. Beleza? Vamos ver se vai funcionar exatamente como eu gostaria. Vamos lá. Tomar que funciona. Beleza. Funcionou. Então está aí. Vocês viram que removeram todos com aquele valor que eu tinha copiado e colado e o meu 5 agora, tanto que se eu quisesse adicionar o novo, ele não adicionava. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vocês têm aqui o set array element para vocês setarem o valor de array, sendo que se vocês tiverem essa opção size to fit, não importa o index que vocês quiserem adicionar aí, ele vai adicionar. Vocês têm o insert que é quase a mesma coisa só que primordial, ele não muda o valor, ele insere, ou seja, o valor que é igual passa a ser um index 1 a mais e detalhe, ele não adiciona caso o valor do index que você esteja querendo adicionar seja o valor do último index do array mais 2. Ele não vai adicionar, ele tem que ser um aço mais 1. E o remove aqui são duas opções, remove index, que é bem simples, você vai determinar um index que você quer remover, ele vai lá e remove, acabou, tchau, ou remove item, para remover o item que ele vai remover um ou mais itens, isso é bem importante, ou seja, ele pode remover quase o array inteiro caso o seu array seja praticamente igual. Beleza, pessoal? É isso daí, espero que vocês tenham aprendido, qualquer dúvida pode deixar um comentário aí. Valeu, um abraço e até a próxima. e até a próxima.